Esporte, diversão, atividades educativas e culturais. O projeto Beira de Praia acontece todos os sábados em uma praia diferente do litoral gaúcho. Todas as ações são gratuitas. Entre as atividades, mini rústica infantil, apresentação dos cães do Departamento de Investigação do Narcotráfico, oficina de trânsito, projeto Salva Vidas Mirim, aula de zumba e diversas outras atrações. As ações fazem parte do projeto Verão para Todos, que envolve mais de 30 órgãos do Governo do Estado.